Deixa eu ver outra aqui, e daqui a pouco vamos ver se a gente consegue falar com o Didi direto para saber para onde é que vai esse índice. Fala, grande Ricardo Brasil ganhando a vida doidado. Wagner aqui. Wagner. De Hortolândia, São Paulo. Ricardo, a pergunta é a seguinte, olhando para a situação dos Estados Unidos, que geralmente é o que puxa todo o trem aí da economia das Américas e até a certo ponto do mundo, vendo o que está vindo por aí em termos de retorno da economia, não somente da economia, mas o retorno das cobranças, das dívidas, o cancelamento das facilidades que o governo deu para a população, do auxílio, das coisas que... Pô, galera, não pode falar de tão grande assim, não falta mais... Vamos ver. ...fossem despejadas das casas, os empréstimos delongados para a mesa adiante, parece que lá para o mês de agosto, isso tudo deve terminar, e a economia voltar ao normal em termos de cobrança. Como vai ficar a economia nessa época, Sr. Ricardo? Obrigado, viu? Bem, acho que a gente já está precificado, está falando o que vai acontecer daqui a pouco. Assim, galera, para quem não está sabendo, eu vi uma reportagem do Rio de Janeiro, eu sou carioca, o que aconteceu no Rio? 20% dos restaurantes não vão abrir mais, já vão estar fechados. Restaurantes chiques, que tinham bastante dinheiro, e restaurantes que não tinham dinheiro. 20% dos restaurantes do Rio de Janeiro já foram para o espaço. E os outros 30%, eles sobraram 80%, 30% vão começar a saída do lockdown no limite, provavelmente quebram. Está previsto quebrar 50% dos restaurantes do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que ele vai ter efeito, sim. O problema é se tiver um segundo lockdown. Bem, galera, vai lá no Telegram, quero saber aí, vou tentar falar com o Didi Aguiar agora, galera. Vamos ver se a gente consegue falar com o Didi aqui. Ele não está sabendo, a gente coloca a galera numa furada aqui. Didi Aguiar. Vamos ver se a gente consegue falar com o Grande Didi. Ele deve estar dormindo, sei lá o que ele está fazendo lá. Botão dos amigos na furada. Didi? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.